Meus amados, a paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal Compartilhando a Bíblia. O meu nome é Moisés Santos, eu sou obreiro aqui na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério Missão, no estado de Sergipe, na cidade de Aracaju. O meu pastor presidente é o pastor Virgínio de Cavalho Neto. O meu pastor vice-presidente é o pastor Almésio Alves E o meu pastor local é o pastor Gilmar Araújo. Estamos de volta com mais uma lição bíblica da CPAD Nesse terceiro trimestre de 2018, estamos estudando uma lição que aborda o livro de Levítico Estamos quase chegando ao final dessa lição, que tem como tema adoração, santidade e serviço Na lição passada, a lição de número 9, estudamos uma lição cujo tema foi Jesus, o holocausto perfeito A lição de número 10, que é essa lição que vamos ministrar hoje, tem como tema ofertas pacíficas a um Deus de paz Mas antes de darmos início a esta aula, gostaria de agradecer você de ter chegado aqui neste canal, se está vendo este vídeo E se você ainda não é inscrito, eu te peço para você clicar em um botão vermelho por baixo deste vídeo E se inscrever no canal, e assim sempre que eu publicar um novo vídeo, uma nova aula, um novo conteúdo no canal O youtube vai te enviar uma notificação, mas para isso é necessário você se inscrever no canal E ao lado, clicar no sininho e ativar para receber as notificações Também te peço que você clique no botão que está por baixo Que tem uma opção de dar um joinha, então recomendo que você dê um joinha neste vídeo Isso ajuda no crescimento do canal, faz com que o youtube dê uma exposição maior ao nosso conteúdo Também te peço que deixe um comentário por baixo deste vídeo, eu estarei respondendo o mais breve possível E também compartilhe este vídeo nas suas redes sociais para ajudar no crescimento do canal E com isso, alcançarmos mais pessoas e levarmos um pouco do nosso conhecimento Então seja muito bem-vindo a mais um vídeo, seja muito bem-vindo ao canal Compartilhando a Bíblia E vamos agora para a nossa lição, que tem como tema ofertas pacíficas para um Deus de paz O texto áureo diz Portanto, ofereçamos sempre por ele a Deus sacrifício de louvor, isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome Hebreus capítulo 13, versículo de número 15 Verdade prática O crente oferece sacrifícios pacíficos a Deus quando pratica e semeia a paz do Senhor Jesus Cristo no poder do Espírito Santo A nossa leitura bíblica em classe, ela se encontra no livro de Levítico, capítulo de número 7, do versículo 11 ao versículo de número 21 A nossa lição, todas as nossas lições, elas trazem três objetivos específicos E você como professor, é bom você levar os objetivos para a sua sala de aula Para que os alunos, eles saibam o que será abordado na lição e em cada tópico O primeiro objetivo é mostrar a excelência da oferta pacífica O segundo objetivo, discutir a respeito da oferta pacífica na história sagrada E o terceiro, compreender a oferta pacífica na vida diária O primeiro tópico, que nós vamos estudar, tem como tema a excelência da oferta pacífica O segundo tópico, a oferta pacífica na história sagrada E o terceiro tópico, a oferta pacífica na vida diária Dentro dessas lições que nós já estudamos nesse terceiro trimestre Nós já extraímos do livro de Levítico Várias lições valiosíssimas para aplicação pessoal nas nossas vidas no dia de hoje Muitas pessoas desprezam esse livro Acham que foi algo que ficou lá no passado para a nação israelita Um livro cheio de regras, um livro escrito para os sacerdotes Cheios de rituais Mas, nesse terceiro trimestre de 2018 Desde a lição de número 1 até essa lição de número 10 Nós já aprendemos bastante sobre o livro de Levítico E aplicamos em nossas vidas nos dias de hoje Até mesmo porque o livro de Levítico Ele traz o tema central baseado em santidade E a santidade é algo que Deus Ele sempre exigiu do seu povo Então, nos dias de hoje, não é diferente O nosso Deus, ele continua exigindo do seu povo santidade O povo de Israel, eles tinham uma forma de se relacionar com Deus Que hoje é diferente da forma como nós nos relacionamos com Deus Lá na antiga aliança, nós já estudamos em outras lições Que eles ofereciam sacrifício pela expiação do pecado Eles ofereciam bezerros Eles ofereciam cordeiros Eles ofereciam ovelhas Pombos E também outras ofertas de cereais As ofertas de manjares Para que assim Deus Ele perdoasse Os seus pecados Os seus erros Só que nesta lição Agora que vamos estudar Não se trata de um sacrifício Por expiação Por a culpa Por o pecado Bem pelo contrário Vai abordar Um tema Que Na realidade Eles estavam agora Oferecendo Algo a Deus Não pelos seus erros Mas algo Em forma de gratidão Mas quando eu falei Que na antiga aliança A forma deles se relacionarem com Deus Era diferente Da forma como nós Nos relacionamos com Deus hoje É porque Hoje Todos nós Mesmo Depois da morte de Cristo Morreu Ofereceu Um único e perfeito sacrifício Para salvar toda a humanidade Mesmo assim Nós Continuamos Pecando Só que a diferença É que hoje Não precisamos mais Nos apresentarmos Diante de Deus Para oferecermos um animal Para sacrificarmos aquele animal Colocar a mão sobre a cabeça Daquele animal Para que ele seja sacrificado Em nosso lugar Não Porque Jesus Já ofereceu Um único e perfeito Sacrifício Hoje a forma como nós Nos relacionamos com Deus É através da oração Através do jejum Através da meditação Da palavra E quando Temos comunhão Para com os nossos irmãos É assim que nós Nos aproximamos de Deus Quando ajudamos o próximo Por que? Porque Deus Ele colocou Em nosso coração Um mandamento Que é amar ao Senhor Nosso Deus Acima de todas as coisas E ao nosso próximo Como a nós mesmo Por isso que hoje Nós temos uma Forma diferente De nos relacionarmos Com Deus Já Que hoje Não precisamos mais Oferecer sacrifícios Então aqui Nessa introdução Na introdução Desta lição Diz o seguinte Adorarmos Adorarmos a Deus Com ofertas pacíficas Quando nos apresentamos Diante dele Com o propósito De render-lhe graças Por todas as bênçãos Recebidas Com tal atitude Honramos o Senhor Com um culto Racional Agradável Agradável E vivo Então da forma como Os israelitas E nós vamos ver No primeiro tópico Sobre as ofertas pacíficas Os três tipos de ofertas Que eles costumavam Oferecer ao Senhor Hoje Nós nos aproximamos Do Senhor Com o nosso coração Quebrantado Contrito E oferecemos A ele O nosso melhor louvor A nossa melhor adoração Em forma De gratidão Por tudo quanto Ele já fez Pelas nossas vidas Se Deus Ele não nos Desce mais nada Mesmo assim Nós deveríamos Oferecer a ele O nosso melhor louvor E a nossa melhor adoração Tendo em vista Que o sacrifício Que Jesus Ele ofereceu Lá naquela cruz Para Perdoar Os nossos pecados E nos dar direito A vida eterna Já é mais Do que o suficiente Já é motivo O suficiente Para que todos nós Venhamos Agradar ao Senhor Venhamos Agradecer ao Senhor Venhamos Render-lhe Toda a honra e glória Que lhe é devida Porque Ele Já nos deu O maior presente Que um pai Poderia dar ao seu filho Que é Direito de vida Eterna Mas aqui no primeiro Tópico diz A excelência Da oferta pacífica Os dois sacrifícios Mais antigos Da história sagrada São o holocausto E a oferta pacífica Ambos As oferendas Eram tidas Às vezes como Um único Ofertário Primeiro subtópico Do tópico 1 Oferta pacífica A voluntariedade Da oferta pacífica Fica bem evidente No livro de Levítico Capítulo 7 Do versículo 12 Em diante A oferenda Para ser caracterizada Como tal Deveria ser acompanhada De ações de graça Nenhuma petição Era admitida Naquele momento O crente hebreu Tinha como único desejo Adorar E agradecer ao Senhor Por todas as bênçãos Galardões E livramentos Então Perceba que Nesta oferta pacífica Quando Os israelitas Eles Iam Se apresentar Diante do Senhor Eles iam Voluntariamente Eles não iam Por obrigação Deus Ele não estava Obrigando Forçando Eles Se apresentarem Diante do Senhor E oferecer Algo Em gratidão A Deus Por todos os benefícios Que o Senhor Os tinha oferecido Quando aqui diz assim Agradecer ao Senhor Por todas as bênçãos Galardões E livramentos Isso aqui Está se referindo Tanto a livramentos Como Pelas colheitas Quando eles Plantavam E Deus Mandavam Deus mandava A chuva Temporã Que era para Preparar a terra E depois Mandava A chuva Serode Aquela chuva mais pesada Para que Desse crescimento As suas Plantações E quando eles Tinha Uma ótima Colheita Quando A sua Colheita Surpreendia Eles De uma forma Que Eles não Esperavam Que iriam Colher Tantos frutos Da forma Como Deus Os proporcionou Naquela Colheita Então eles Em forma de Gratidão a Deus Ele agora Pegava uma oferta E mais a frente Vamos entender Os componentes Dessa oferta Que eles Levavam Para Oferecer Ao Senhor Em sacrifício Pacífico Agradecendo A Deus Honrando Ao Senhor Por tudo Que o Senhor Já tinha Feito Por eles Neste Tipo De sacrifício Eles Não pediam Não pediam Nada Ao Senhor Eles Apenas Iam Voluntariamente Para Agradecer Vamos trazer Para os dias De hoje Fazer uma Aplicação Quantas Vezes Nós Somos Negligentes Para com Nosso Deus Quantas Vezes Vamos A casa Do Senhor Somente Para pedir E muitas Vezes Até para Cobrar De Deus Um milagre Uma porta De emprego Uma cura Que Deus Salve Um parente Um amigo Familiar Quantas Vezes Negligenciamos As coisas Que Deus Ele já Fez Por nós Quantas Vezes Levantamos Com saúde Respirando Tranquilamente E nos Esquecemos De agradecer A Deus Por mais um Dia de vida Pelo ar Que respiramos Sabe por que Nos esquecemos Porque nós Não valorizamos Porque nós Não temos Consciência Da importância Do ar Que nós Respiramos É algo Que nós Temos em abundância E por isso Nós Acabamos Não valorizando Mas quando você Vai a um hospital Ver uma pessoa Que tem Insuficiência Respiratória Que para respirar Ela Precisa Do auxílio De um aparelho Ela não Consegue Respirar Normalmente Por que Porque ela Agora Sofreu Alguma doença Como um caso Que eu vi Em um jornal Há muitos anos Atrás Um trabalhador Que trabalhava Em uma mina De carvão E de tanto Estar exposto Aqueles componentes Ele acabou Tendo O seu pulmão Comprometido E eu não lembro Quantos por cento Ele respirava Mas era menos De trinta por cento E ele respirava Vinte e quatro horas Através De um cilindro E imagine A situação Daquele homem Ele Não podia Respirar Normalmente E eu tenho Certeza Absoluta Que ele daria Todo o seu dinheiro Todos os seus bens Para poder Ter a sua Saúde De volta Para poder Voltar A respirar Normalmente Então imagine Que Deus Ele já nos Presenteou Todos os dias Ele Nos presenteia Quando Acordamos Quando Respiramos E isso É algo Que Deus Ele já Nos deu É algo É algo Que Deus Todos os dias Ele nos dá E muitas pessoas Não tem mais Esta saúde Não tem mais Este privilégio Mas você tem Este privilégio E muitas vezes Você vai A casa do Senhor Você dobra Os seus joelhos E você esquece De agradecer A Deus Por este milagre Que ele já Realizou Na sua vida Mas que venhamos Pegar esta parte Este Momento Que os Israelitas Eles tiravam Para ir Levar algo Ao Senhor Em forma De agradecimento Eles não Iam para Pedir nada Mas Nós Muitas vezes Que Vamos fazer Um propósito Sempre É para Pedir algo A Deus Nunca Eu não Quero generalizar Dizer que Você meu amado Você minha amada Se encaixa Em tudo Que eu estou Falando Aqui nesta aula Claro que não É lógico Que tem pessoas Que sempre Estão agradecendo A Deus Mas eu estou Falando isso Para Lembrar Para que Nós não venhamos Nos esquecermos Que temos Que agradecer A Deus Todos os dias Esquecermos Um pouco De pedir ao Senhor Até mesmo Porque A Bíblia diz Que antes Que haja Uma palavra Na nossa boca O Senhor Ele tudo Conhece E Jesus Também Ele nos Deu Vários Exemplos Principalmente Quando ele Disse Olhe para As aves Dos céus Elas Não semeiam Elas Não cegam Elas Não A juntam Em celeiro Todavia O vosso Pai Celestial As alimenta E também Ele deu Exemplo Dos lírios Do campo Que eles Nascem Crescem E amanhã É cortado E lançado No fogo E Deus Mesmo Sabendo Que eles Cresceriam E seriam Cortados E lançados No fogo Deus Teve Todo Um cuidado Para que Eles Crescessem Belos Por que? Porque Deus Ele é O criador De todas As coisas É ele Que cuida De todas As coisas Então Meu amado Minha amada Deus Ele sabe A minha E a sua Necessidade Mas Muitas vezes Esquecemos De agradecer E vamos Pedir E ficamos Só pedindo Pedindo É como Se fosse Aquelas Rezas E não é por muito Falar Que nós Seremos Ouvido Mas Quando nós Agradecemos Ao Senhor Deus Ele se Agrada E ele Realiza O desejo Do nosso Coração Por isso Que no salmo Diz Lançai Sobre ele Toda a Vossa Ansiedade Porque ele Tem cuidado De vós Então Os israelitas Eles Nos Nos deram Um Grande Exemplo Aqui Nas Ofertas Pacíficas Quando eles Tiravam Este momento Somente Para agradecer Eles Não pediam Nada Apenas Iam Agradecer A Deus Por tudo Que Deus Já tinha Feito Em suas Vidas Vamos Ver Aqui Os Três Tipos De Ofertas Tipos De Ofertas Pacíficas As Ofertas Pacíficas Compreendiam Três Modalidades Ou Fases Ação De Graças Votos E Oferenda Movida Diante Do Altar A primeira Era Chamada De Ação De Graças Afim De Agradecer Ao Senhor Por Um Favor Recebido O O Crente Hebreu Oferecia Bolos E Coscorrões Ázimos Amassados Com Azeite Os Bolos Feitos De Flor De Farinha Tinham De Ser Fritos Levítico Capítulo 7 Versículo 12 Ao 15 A Carne Acompanhava O Sacrifício Pacífico Devia Ser Consumida No Mesmo Dia Então Nessa Oferta De Ação De Graça A Carne Ela Tinha Que Ser Consumida No Mesmo Dia Então Preste Bastante Atenção Os Produtos Trazidos A Deus Vinham Acompanhados De Sacrifícios De Louvores Tanto Ontem Quanto Hoje Somos Exortados A Louvar E A Enaltecer Continualmente Ao Senhor Então Vamos Pegar Primeiro Essa Esse Primeiro Tipo De Oferta De Ação De Onde Eles Traziam Bolos Onde Eles Traziam O Azeite O Bolo Amassado Com Azeite Tinha O Bolo Feito De Flor De Farinha Que Tinha De Ser Frito E Aqui Nós Vamos Para Uma Aplicação Pessoal Que Está Baseada Aqui Neste Capítulo De Número 7 O Versículo De Número 13 Olha Só O Que Diz O Versículo De Número 13 Com Os Com A Sua Oferta Com Sacrifício De Louvores Da Sua Oferta Pacífica Então Junto A Esta Oferta Aqui Que Nós Estamos Vendo Oferta De Ação De Graça Nesta Oferta Era Permitido Que Levasse O Pão Levedado E Quando Você Vai Procurar Entender O Significado De Pão Levedado Eu Separei Aqui Para Mostrar Que Quer dizer O Seguinte A Levedura Um Resto De Massa Apodrecida Se Usava Comumente Nas Festas Sociais E Era Permitida Nas Ofertas De Ações De Graça Sendo Que Estas Eram A Expressão Espontânea Da Dedicação De Vidas Que Nunca Eram Totalmente Isentas De Pecados E Males Bem Sabemos Que O Fermento O Pão Levedado Pão Fermentado Pão Com Fermento Que É O Pão Diferente Do Pão Asmo Que Não Contém Fermento Levedura Mas Aqui Nessa Oferta De Ação De Graça Era Permitido Que Junto Com O Bolo Levasse Pão Levedado Onde Tinha O Fermento Isso Significa Dizer Que Trazendo Para Aplicação Pessoal Quando Nós Oferecemos A Nossa Oferta A Deus Quando Os Israelitas Ofereciam Aquela Oferta A Deus Que Tinha Ali O Componente Do Fermento Que Simboliza O Pecado Isso Significa Dizer Que Eles Não Estavam Isentos Do Pecado Dos Males Eles Ainda Carregavam A sua Natureza Pecaminosa Nos Dias De Hoje Mesmo Nós Sendo Salvos Por Jesus Cristo Ainda Há Dentro De Nós O Fermento Moisés Como Assim A Velha Natureza Se Você Alimentar Ela Vai Se Fortalecer E Vai Prevalecer Baseado No Livro De Galtas No Capítulo 5 Nós Vamos Ver Que Existe Uma Luta Entre A Carne E O Espírito Por Que Ainda Existe O Fermento E Por Isso Temos Que Todos Os Dias Lutar Combater Alimentar O Nosso Espírito Através Da Oração Dos Cânticos Da Palavra Para Que O Nosso Espírito Ele Se Fortaleça E A Nossa Carne Se Enfraqueça E Para Isso Temos Que Implementar A Prática Do Jejum Que É Castigar A Nossa Carne E Fortalecer O Nosso Espírito Então Então Eles Levavam O Pão Levedado Porque Isso Simbolizava Que Eles Ainda Existia Dentro De si Pecado E Que Mesmo Oferecendo Aquela Oferta Que Era Uma Oferta De Gratidão Não Era Uma Oferta Por Expiação Do Pecado Mas Eles Ainda Carregavam Os Vestígios Do Pecado Por Que Porque Bem Sabemos Que Eles Faziam O Sacrifício De Expiação Só Que O Pecado Não Era Apagado Era Coberto Ele Era Coberto Então Significa Que Ainda Estava Lá Se Estava Coberto Estava Lá Somente Com Sacrifício De Cristo O Pecado Seria Removido Seria Apagado Completamente De Nossas Vidas Por Isso Que Quando Eles Levavam Pão Levedado Simbolizava Que Ainda Existia Resíduos Da Velha Natureza Resíduos Do Pecado Eles Não Estavam Isentos Da Culpa Do Pecado Então Isso É Algo Muito Forte Para Aplicação Pessoal Para Você Levar Para Sua Sala De Aula O Por Que Nessa Oferta De Ação De Graça O Pão Era Levedado Eu Gostaria De Compartilhar Com Você No Livro De Primeiro Samuel No Capítulo Primeiro O Versículo De Número 3 O Seguinte Subia Subia Pois Este Homem Da Sua Cidade De Ano Em Ano A Adorar E A Sacrificar O Senhor Dos Exércitos Em Siló E Estavam Ali Os Sacerdotes Em Siló E Estavam Ali Os Sacerdotes Do Senhor Ofni E Fineia Os Dois Filhos De Eli Versículo 4 E Sucedeu Que No Dia Em Que Elcana Sacrificava Dava Ele Poções Do Sacrifício A Penina Sua Mulher E A Todos Os Seus Filhos E A Todas As Suas Filhas Ou Seja Esse Sacrifício Ainda Baseado No No Primeiro Sacrifício E No Caso De Ação De Graça Esse Sacrifício Que Eles Ofereciam É O Mesmo Sacrifício Que Elcana Que Está Oferecendo Um Sacrifício De Eles Tinham Direito A Comer Uma Parte Daquele Sacrifício Uma Parte Daquele Sacrifício Era Dada Ao Sacerdote A Melhor Parte O Peito E A Coxa Era Separado E Entregue Nas Mãos Do Sacerdote Mas Algo Que Nos Chama Bastante Atenção É Que Antes De Oferecer Esses Sacrifícios De Ação De Graça Por Voto Que Eles Ofereciam Ao Senhor Ou Por Oferta Voluntária Eles Estendiam As Mãos Para Deus E Eles Agradeciam A Deus Pela Oferta E Assim Depois Entregava Aquela Oferta Podemos Entender Que A Oferta Era Repartida Eles Podiam Comer Da Sua Oferta Uma Parte Da Sua Oferta Eles Podiam Comer Eles Podiam Se Reunir Com Seus Amigos Familiares Eles Podiam Também Compartilhar Com Aquelas Pessoas Que Eram Estrangeiras E Que Estavam Passando Por Ali Então Com Os Estrangeiros Eles Podiam Compartilhar Nós Vemos Aqui Que Essa Primeira Oferta De De A De A Tinha Que Ser Consumida No Mesmo Dia Por Isso Eles Podiam Chamar Amigos Eles Podiam Chamar Seus Familiares Para Participar Daquele Sacrifício Trazendo Para Aplicação Pessoal Isso Representa Primeiro Comunhão Do Ofertante Para Com Deus Segundo Comunhão Do Ofertante Para Com Seus Familiares E Seus Amigos Ou seja Com Seu Próximo Nós Vamos Vê-la No Livro De Atos Atos Dos Apóstolos Capítulo 2 Versículo De Número 42 Que Diz O Seguinte E Perseveravam Na Doutrina Dos Apóstolos E Na Comunhão E No Partir Do Pão E Nas Orações 43 Em Cada Alma Havia Temor E Muitas Maravilhas E Sinais Se Faziam Perante Pelos Apóstolos 46 E Perseverando Unânimes Todos Os Dias No Templo E Partindo Pão Em Casa Comiam Juntos Com Alegria E Singileza De Coração 47 Louvando A Deus E Caindo Na Graça De Todo Povo E Todos Os Dias Acrescentava O Senhor A Igreja Aqueles 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 Se Haviam De Salvar Então Nós Vemos Aqui O Que Existia Comunhão No Partido Pão Existia Adoração Através Do Louvou Então Percebemos Aqui Que Eles Se Reuniam Eles Compartilhavam Do Pão E Entre Eles Não Havia Nenhum Necessitado Isso Representa O Cuidado De Deus Para Com O Homem Isso Também Simboliza A Comunhão A Comunhão Que O Espírito Santo Ele Derramava Sobre Aquela Igreja Da Mesma Forma Que Lá No Antigo Testamento Existia Esta Comunhão Com Seus Parentes Com Seus Amigos E Até Com Estrangeiro Na Hora Do Sacrifício Então Meus Amados Nós Temos Que Ter Ciência Em Todo O Tempo Que Deus Nos Chamou Que Deus Ele Nos Escolheu E Deus Ele Quer Que Vivamos Em União Que Vivamos Em Comunhão Com Os Nossos Irmãos Em Comunhão Com Os Nossos Vizinhos Em Comunhão Com Todas As Pessoas Isso Não Significa Compartilhar Dos Mesmos Pensamentos Concordar Com As Práticas Erradas Não Isso Significa Que Devemos Amar Essas Pessoas E Estar Disposto A Servir A A Ajudar A Estender As Mãos Aquele Que Está Necessitado Suprindo As Suas Necessidades Sempre Que Possível Mas O Voto O Sacrifício Que Eles Faziam Através De Voto Eu Gostaria De Compartilhar Com Você Os Benefícios E Também Os Perigos Desses Votos Nós Eu Já Falei Que Aqui Jacó Ele Fez Voto Ana Fez Voto Davi Fez Vários Votos E Outros Homens Fizeram Votos Também Alguns Fizeram Votos Conscientes E Votos Que Glorificavam A Deus Como Foi O Caso Do Voto De Jacó Aqui No No Capítulo 28 De Gênesis Quando Ele Ele Faz Aquele Voto E Diz O Se Deus For Comigo E Me Guardar Nesta Viagem Que Nesta Viagem Que Faço E Me Dê Pão Para Comer E Veste Para Vestir E Eu Empastor Na Casa De Meu Pai O Senhor Será O Meu Deus Então Eles Faziam Voto E Lógico Que Tinham Que Cumprir Com Esse Voto Só Só Muitas Pessoas Fizeram Votos Precipitadamente Como Como O Caso De Saúl Lá No Livro De No Livro De Primeiro Samuel No Capítulo De Número 14 Versículo 24 Diz O Seguinte E Estavam Os Homens De Israel Já Exaustos Naquele Dia Porquanto Saúl Conjuraram O Povo Dizendo Maldito Homem Que Come Pão Até A Tarde Para Que Me Vingue De Meus Inimigos Pelo Que Todo Povo Se Absteve De Provar O Pão Então Seu Filho Jonatas Ele Não Estava Presente Na Hora Do Voto E Quando Ele Estava Passando Ele Viu É É Em Um Lugar Ele Viu Muito Favo De Mel Conforme Está Escrito Aqui No Versículo De Número 26 Que Diz Chegando O Povo Ao Bosque Es Que Havia Um Manancial De Mel Porém Ninguém Chegou A Mão A Boca Porque O Povo Temia A Conjuração Só Que Jonatas Como Não Estava Presente Na Hora Do Voto Que Saúl Ele Fez Loucamente Agora Jonatas Pega A ponta De Uma Vara Mela Naquele Favo De Mel E Ele Prova Daquele Mel E O Versículo 29 Quando Aqueles Soldados Que Viram Jonatas Experimentar Do Mel Eles Assustados Eles Relataram Para Jonatas O Voto Que Seu Pai Saúl Tinha Feito Então Jonatas Ele Ficou Indignado Com A Atitude De Seu Pai E Ele Disse Que Se Saúl Não Tivesse Privado Seus Homens De Se Alimentarem Teria Destruído Completamente Seus Inimigos Porque O Versículo 29 Ele Diz Que Depois Que Ele Provou Se Aclararam Ficaram Ele Ele Ficou Mais Forte E Olha Só As Consequências Deste Voto Que Saúl Ele Fez Um Voto Precipitado O Versículo 32 Diz Então O povo Se lançou Ao Despojo Tomaram Ovelhas E Vagas E Bezerros E Os Degolaram No Chão E O Povo Os Comeu Com Sangue Ou Seja O Perigo De Um Voto Olha Só O Que Dizem Eclesiastes Capítulo 5 Eclesiastes Capítulo 5 Versículo 5 Melhor Que Não Vote Do Que Votes E Não Pagues Ou Seja Votar E Não Cumprir Então Melhor É Que Não Vote Do Que Votar E Não Pagar Então Esse Voto Que Saúl Fez Precipitadamente Fez Com Que Seus Homens Viessem Cometer Um Pecado Gravíssimo Que Era Comer Carne Com Sangue Deus Tinha Proibido E Ele Sabia Disso Mas Os Homens Estavam Com Tanta Fome Desfalecendo Já Imaginou Você Para Uma Guerra Você Para Uma Batalha E Você Está Lutando E Você Não Poder Comer Você Não Poder Beber Água Você Não Poder Se Alimentar Como Você Vai Lutar Com Uma Pessoa Com Um Soldado Se Você Está Fraco Se Você Está Debilitado Então Eles Já Estavam Exaustos Sem Se Alimentar Sem Beber Água Nada Então Eles Quando Chegou Um Determinado Momento Que Eles Não Aguentavam Mais Assar A Carne Do Animal Eles Foram Logo Comendo A Carne Com Sangue De Tanta Fome Que Eles Estavam Então Existe Sim Benefícios No Voto Mas Também Existe Perigo Quando Você Faz Voto Precipitadamente E Depois Não Paga Deixa Eu Dar Alguns Exemplos Aqui Uma Determinada Irmã Eu Não Conhecia Mas O Meu Dirigente Na É Ele Era Diácono Ele Dirigia Uma Outra Congregação E Ele Disse Que Uma Irmã Pediu A Ele E A Igreja Que Orasse Que Ela Estava Vendendo A Casa Dela Por Um Determinado Valor Eu Não Lembro O Valor Que Ele Tinha Relatado Só Que Ela Disse Que Se Ela Vendesse Por Aquele Valor Ela Iria Dar Uma Parte Ela Iria Dar X Para Igreja A Igreja Entrou em Oração E Ela Conseguiu Vender A Sua Casa Por Um Valor Acima Do Que Ela Tinha Relatado Ou Seja Digamos Que Era 50 Mil Ela Vendeu Por 60 A 70 Mil A Casa É Só Um Valor Que Eu Estou Dizendo E Também Tem Muitos Anos Isso Casa Mais Que Ela Estava Disposto Ela Aqui Se Mandou Não Deu Nada Ou Seja Melhor Você Não Voltado Que Você Voltar E Depois Não Cumprir Algumas Pessoas Que Fazem Voto Por Exemplo Está Desempregado Senhor Se O Senhor Abrir Uma Porta De Emprego Para Mim Eu Vou Dar O Primeiro Salário Todinho Alcinha Não Vou Tirar Nada Aí Deus Vai Abre A Porta De Emprego Em Um Período Que Essa Pessoa Está Muito Necessitado Precisando De Dinheiro Para Pagar As Dívidas Tudo Acumulada É Bujão Seco Energia Água Tudo Atrasado E Aí Agora Você Acha Que Essa Pessoa Vai Cumprir O E Pegue Essa Aplicação Para Quando Você For Fazer Um Voto Fazer Um Voto Consciente Para Que Você Não Venha Trazer Sobre Si Condenação Para Que Você Não Venha Colocar Pedra De Tropeço No Seu Próprio Caminho Veja Bem As Condições É É Se Você Vê Que Pode Cumprir Prometa O Salário Todo Mas Se Vê Que Não Pode Prometa Uma Porcentagem Para Suas Necessidades Vamos Aqui Para Terceiro Tipo De Oferta Oferta Movida Na Última Etapa O Adorador Entregava Oferta Pacífica Ao Sacerdote Que Seguindo Manual Levítico Aspegia O Sangue Do Sacrifício Sobre O Altar Em Seguida Queimava A Gordura Do Animal O Peito Era Entregue A Arão E Seus Filhos No Último Ato Do Sacrifício O Sacerdote Movia A Parte Mais Excelente Da Oferenda Perante O Altar O Peito E A Coxa Então Essa Parte A Melhor Parte Era Entregue Nas Mãos Do Sacerdote Outra Coisa Que Eu Gostaria De Compartilhar Com Você É Que Na Hora De Oferecer Essa Oferta Nós Já Aprendemos Que No O Ofertante Colocava a mão Sobre a cabeça Da oferta degolava e era como se ele dissesse sacrifico isso em meu lugar já nos outros tipos de ofertas de ação de graça oferta por um voto ou oferta movida eles colocavam a mão sobre a cabeça da oferta só que eles não diziam sacrifico isso em meu lugar porque não era uma oferta por pecado era uma oferta por ação de graça então o que era que eles faziam? era como se eles colocassem a mão sobre a cabeça da oferta e eles diziam senhor eu te agradeço por tudo que o senhor me deu então eu estou trazendo isso em forma de gratidão ao senhor é como hoje as pessoas diziam alguns dizimam por obrigação outros com tristeza de coração mas outros dizimam voluntariamente por fé, por gratidão bem sabemos que Deus não precisa de dinheiro porque ele é dono do ouro e é dono da prata mas é uma forma de gratidão de devolver ao senhor devemos dizimar e ofertar voluntariamente não por obrigação nem com tristeza no coração mas com alegria porque Deus se agrada daquele que dá com alegria se for para dizimar por uma obrigação se for para dizimar e ofertar só para ser visto é melhor que você não dizime melhor que você não oferta e outro ponto interessante é que essas ofertas não eram enviadas por um vizinho por um parente ou por um amigo não o próprio ofertante ele tinha que ir pessoalmente oferecer o seu sacrifício isso significa dizer que cada um de nós temos que fazer a nossa parte o sacerdote fazia a parte dele mas o ofertante também fazia a sua parte que era ir levar a sua oferta e chegando lá ele degolava aquela oferta ele repartia e entregava as partes para o sacerdote tirava as vísceras tirava algumas partes daquela oferta e ele queimava entregava para o sacerdote queimar sobre o altar mas o ofertante fazia a sua parte nos dias de hoje não é diferente nós temos que fazer a nossa parte não temos que ficar com aquela historinha de que Jesus já pagou o preço ele já morreu pelos nossos pecados salvo uma vez salvo para sempre nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus e não quer fazer a sua parte não quer renunciar a si mesmo não quer colocar sobre os seus ombro a sua cruz e seguir a Cristo não quer dar bom testemunho não quer adorar ao Senhor quer andar de qualquer forma de qualquer maneira de acordo com a sua a sua própria vontade seguindo e fazendo aquilo que lhe apraz então temos que fazer a nossa parte porque os céus é tomado a força vamos procurar fazer a nossa parte todos os dias oferecendo sacrifício de louvor o que é um sacrifício de louvor sacrifício de louvor é um sacrifício de gratidão quando você está alegre na presença do Senhor olha só o que está escrito no livro de Tiago Tiago capítulo de número 5 versículo 13 está alguém entre vós aflito ore está alguém contente cante louvores então esse louvor essa oferta de louvor era uma oferta de alegria de gratidão era eles estar estarem presente diante do Senhor alegres contentes agradecendo a Deus por tudo que Deus tinha feito em suas vidas essa é a verdadeira oferta de louvores hoje nós expressamos essa oferta de louvores literalmente através do louvor da música da canção uma pessoa que está alegre ela expressa sua alegria através de uma canção pessoas também expressam a sua tristeza e a sua agonia através de canção hoje é o que nós mais vemos tanto na igreja como no mundo as músicas mundanas pessoas que quando estão tristes revoltadas com alguma situação coloca uma daquelas músicas melancólicas e começam a ouvir e a chorar pensar na mulher que foi embora na traição que aconteceu e pessoas já escrevem aquelas letras daquelas músicas baseadas em situações que elas vivenciaram uma traição uma perca um desastre uma tragédia e agora ela passa aquela aquela tragédia em forma de canção em forma de música da mesma forma que dentro de nossas igrejas hoje alguns louvores são hinos melancólicos onde deixa a pessoa deprimida mas que venhamos oferecer a Deus o verdadeiro sacrifício de louvor que é um louvor repleto de alegria quando nosso coração está explodindo de alegria que venhamos oferecer a Deus o mais perfeito louvor esse é o sacrifício de louvor que agrada ao Senhor o segundo tópico diz a oferta pacífica na história sagrada e nós vamos ver aqui os três votos eu não vou mais me aditer a esse tópico tendo em vista que eu já abordei lá atrás sacrifício de Jacó sacrifício de Ana que ela fez aquele voto e Deus deu Samuel e ela cumpriu com o seu voto aqui no livro de Salmos você vai ver o salmista ele ele dizendo que faria faria questão em cumprir todos os seus votos então o tópico três diz oferta pacífica na vida diária primeiro subtópico diz o melhor sacrifício que um crente pode oferecer ao Senhor é apresentar a si mesmo a Deus neste momento nossa oferenda é além de pacífica amorosa e plena de serviço a partir deste momento começamos a experimentar as excelências da vontade de Deus Paulo considerava-se uma alibação oferecida ao Senhor Jesus vamos ler este versículo de segundo Timóteo segundo Timóteo capítulo de número quatro versículo de número seis que diz porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício e o tempo da minha partida está próximo combati o bom combate acabei a carreira guardei a fé desde agora a coroa da justiça minha está guardada a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia e não somente a mim mas também a todos os que amarem a sua vinda então nós podemos ver que por trás de todo aquele sacrifício daquela tipologia estava apontando para um tempo de sacrifício melhor os componentes que existiam ali como por exemplo o pão o vinho o azeite o bolo ele era feito misturado com o azeite para que desce liga o azeite ele simboliza a presença do Espírito Santo o pão quando fala a flor de farinha o pão tinha que ser feito com a flor de farinha é a farinha de melhor qualidade que existia na época era utilizada para fazer o pão para fazer o bolo era misturada com o azeite sabemos que o pão simboliza veja bem o pão simboliza o corpo de Cristo que o corpo de Cristo quem é o corpo de Cristo o corpo de Cristo é a igreja se o Espírito Santo representa o azeite e estava ligado misturado com o pão para dar liga trazendo para a aplicação pessoal representa que o pão que é a igreja ela não pode estar separada do azeite que no caso é o Espírito Santo o pão precisava do azeite para dar o ligamento da mesma forma que a igreja precisa do Espírito Santo representa o azeite para esse ligamento representa a união a comunhão entre o corpo entre os membros do corpo também nessas ofertas tinha que ter o sal não podia faltar o sal porque porque o sal ele representa a durabilidade o sal ele conserva a carne o sal ele dá gosto ao alimento isso simboliza dizer que a igreja de Deus ela não pode perder a sua essência que essência o sabor que é dado através do sal então tudo isso nós vemos aqui dentro dessas ofertas que eram oferecidas voluntariamente por um voto ofertas movidas tudo isso trazia por trás algumas tipologias simbolizava algo que estava apontando para o futuro simbolizava Cristo é tanto que aqui nesse versículo que lemos Paulo ele está considerando seu corpo como uma libação olha só porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício e o tempo da minha partida está próximo que nós venhamos seguir esses bons exemplos que nós vimos aqui dentro desta lição e que venhamos aplicar o que estamos aprendendo diariamente que não venhamos ser somente ouvintes mas principalmente praticantes porque de nada adianta você ler você ouvir a mensagem e você não colocar em prática de nada adianta você ouvir a mensagem você ler saber que está fazendo as coisas erradas mas você não renunciar não parar tem que haver uma mudança tem que haver renúncia que a palavra de Deus cada dia mais ela possa entrar em nossas vidas e fazer uma mudança uma transformação e que a cada dia venhamos oferecer os nossos corpos como um sacrifício vivo de louvor e adoração ao nosso Deus que é baseado em Romanos capítulo 12 que diz o seguinte rogo-vos pois irmãos pela compaixão de Deus que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo santo e agradável a Deus que é o vosso culto racional um culto realizado com entendimento aonde você vai cultuar ao Senhor e você sabe exatamente o propósito que você está indo ali muitas pessoas hoje vão a igreja vão a casa do Senhor como se estivesse indo a um shopping como se estivesse indo a um baile a uma balada não tem um mínimo de reverência com a casa do Senhor muitas pessoas que cantam em um conjunto em um grupo e na hora de louvar mal abrem a boca você percebe que ali não está oferecendo a Deus um sacrifício perfeito não é um sacrifício voluntário de ação de graça de quem está sendo grato a Deus pela salvação mas é como se fosse algo obrigatório só está cantando ali no grupo só se levantou para abrir a boca porque faz parte do grupo mas não é porque sente desejo de adorar o Senhor que Deus tenha misericórdia dessas pessoas e que Deus nos ajude para que a cada dia venhamos ser fiel ao Senhor e agradecer a Deus e oferecer os nossos corpos como um sacrifício vivo justo e agradável ao Senhor espero que você tenha gostado dessa lição deixe o seu comentário deixe o seu joinha se inscreva no canal e compartilhe nos grupos que você participa no WhatsApp no seu Facebook um forte abraço e até a próxima lição tchau 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 tchau